Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o trabalho que eu fiz para a cadeira de análise de filmes Uma análise de filmes, mas em modo audiovisual, de filmes da Disney Porque é o que me põe mais a pensar e o que me põe mais a mexer aqui na minha cabeça Porque uma pessoa, cada vez que vê um filme da Disney, nunca o vê da mesma maneira Principalmente dependendo da idade Quando nós vemos um filme da Disney em miúdos, nós achamos tudo que aquilo é muito gira, muito engraçado Quando vemos em adultos, já achamos que há ali coisas que... né? E depois se ainda formos um bocadinho mais ao fundo Vemos que ainda há coisas um bocadinho mais preocupantes Ou até mesmo curiosas, não tendo a ser coisas apenas alarmantes e preocupantes Mas coisas curiosas que nós talvez não tínhamos pensado E então, o trabalho que eu fiz e que venho falar um pouco dele convosco E que se quiserem eu posso deixar aí alguns do trabalho em si É sobre a questão dos reflexos e dos espelhos nos filmes da Disney Pensem comigo, gente A maioria das vezes que vocês veem um filme da Disney Há pelo menos uma cena, mesmo por curtíssima Mas há pelo menos uma cena em quase todos os filmes da Disney Sim, eu digo quase porque há muitos filmes que eu pensava que tinham E não tinham nenhuma cena para eu falar Mas o que é certo é que se nós pensarmos bem Grande parte dos filmes da Disney tem pelo menos um reflexo Quer seja um reflexo no espelho, quer seja um reflexo na água E isto pôs-me a pensar, tipo, porquê? Porquê é que a Disney faz tanto uso de espelhos e reflexos? Não é? Quer dizer, pelo menos a mim deixou-me a pensar o porquê E eu pus-me a analisar a ver muitos filmes da Disney Basicamente, o que eu fiz para esse trabalho foi ver imensos filmes da Disney Como eu já conhecia, tipo, praticamente todos Se não todos O que eu fiz foi, nem vi o filme completo Fiz, tipo, pus o filme no PC e depois com o cursor do rato ia, tipo, avançando Porque eu já sabia mais ou menos filmes que tinham aquilo que eu queria Outros não tinha bem certeza, mas vi assim muito rapidamente A coisa que eu fiz foi excluir sequelas e live actions Obviamente eu apenas centrei-me num original da Disney, da animação mesmo E ao ver este filme, eu sou sincera, já nem sei quantos filmes é que eu vi Mas eu vi mesmo muitos O que para mim não me custou nada fazer esse trabalho Sou sincera, foi um trabalho, provavelmente foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer na universidade Depois de ver todos os filmes, eu tirei a conclusão de que Os pães aparecem, e os reflexos, não é apenas os pães, é os reflexos Aparecem com diferentes finalidades Há, por exemplo, reflexos que eu até nem contei Para o meu trabalho, que eu vi que havia reflexo Mas, tipo, não é um reflexo muito importante, estão a perceber? Não é muito importante para a narrativa Concluí que há três formas dos reflexos terem ligação à narrativa Concluí que há três formas dos reflexos Já devem ter reparado que em grande parte dos filmes da Disney existem espelhos ou reflexos E se repararem bem, eles geralmente têm algum tipo de significado escondido Eles revelam o subconsciente dos personagens ou então tornam-se um objeto crucial na trama Para melhor compreensão, divide alguns exemplos em categorias Servo que vives no espelho Vem do teu lar distante Através do vento e da escuridão eu te convoco Fala! Deixa-me ver o teu semblante O que queres saber, senhora minha? Espelho meu, espelho meu Existe alguém mais belo do que eu? Famosa é a vossa beleza, majestade Mas veja, vejo uma linda donzela Os trapos não conseguem esconder o seu doce encanto Ai de vós, pois ela é ainda mais bela Ai dela, diz-me o seu nome Lábios vermelhos como uma roça Cabelo negro como o ébano E pele branca como a neve A primeira categoria corresponde às propriedades mágicas dos reflexos Neste caso é mais os espelhos do próprio momento dos reflexos E, maioritariamente, eles falam ou então veem coisas que os outros personagens não veem Inclusive eles podem chegar a tornar-se um personagem crucial na trama Neste caso, no caso da Branca de Neve Ele tem por finalidade informar a Rainha Má acerca de quem é a mais bela E isto torna uma espécie de confidente e informante Aqui, além de ser um objeto mágico Torna-se também o personagem crucial à história Que ajuda bastante à trama Mostra-me a bela Mas o senhor não é assim tão mal, pois de o conhecermos E se lhe desse uma hipótese? Eu não quero conhecê-lo Não quero ter nada a ver com ele Já no filme A Bela e o Monstro O espelho não assume propriamente o papel de personagem Porque é apenas um objeto E não tem qualquer tipo de vida, nem falas Ao contrário da Branca de Neve Mas as suas propriedades continuam a ser mágicas O que torna-se crucial para a trama Pois este mostra tudo aquilo que os personagens queiram ver Se pensarmos bem, é com ele que a bela vê o pai E é libertada pelo monstro Daí o espelho ser algo bastante importante neste filme em específico Vou casar com o cogoão E a quimera vai e vai Aquele não é o meu pai É só o meu reflexo A próxima categoria corresponde ao objeto como introspeção do personagem Os reflexos aparecem muitas vezes para isso nos filmes da Disney E é no momento em que o personagem olha para o seu reflexo Que é possível perceber a sua luta interna Quer seja de forma mais óbvia ou de forma mais sutil E geralmente os exemplos mais óbvios desta introspeção Costuma vir acompanhado a maioria das vezes com música Como é o caso da Pocahontas e da Mulan mais especificamente Oh quem és tu aí A olhar para mim Mas não vou esconder O que só eu tentai E se o meu reflexo for O que só eu sei É que o meu reflexo for Uma alma dá O meu oceano será meu A próxima categoria corresponde à revelação E esta pode ser dividida em dois aspectos Sendo o primeiro Os segredos Várias vezes utilizam-se os reflexos para desvendar segredos Para os próprios personagens Geralmente o espectador já os conhece Se bem que há uma vez ou outra que isso não acontece Mas a maioria das vezes nós já o conhecemos Esses mesmo segredos Mas a maioria dos personagens da trama Não está ciente dos mesmos Daí o reflexo ser uma revelação importante Que muitas vezes decide o rumo da história Por último temos a utilização mais recorrente dos reflexos Que é introduzir personagens entre si A maioria das vezes o espectador já as conhece E ela serve meramente como uma primeira visão Basicamente é um personagem está a ver o seu reflexo E entretanto aparece o reflexo de outro Introduzindo-os primeiramente através dos mesmos E só em seguida é que é criado um contacto visual entre os dois Por favor, calem-se Na porta, Fidrelli Oh, oh não Não! Não! O que é isso? Mas bem gente, espero que este vídeo não tenha ficado confuso, ponham gostos, gostaram, comentem-te se gostam desta série, se querem que eu continue, que filmes é que gostavam que eu analisasse, subscrevam-me para verem mais vídeos e até o próximo vídeo. Tchau! E aí